Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo pessoal eu gostaria de lhes mostrar o sistema off grid do nosso amigo Júnior que fica em Rua e Barbosa na Bahia e o sistema do Júnior ele é um sistema pequeno porém 24 horas e se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal basta ativar o sininho de notificações que fica lá daqui ó do botão de inscrição e também vai ficar na descrição desse vídeo um curso de um amigo meu bem recomendado sobre energia solar on grid e off grid bem completo ok pessoal vamos lá para o vídeo do Júnior vamos lá mostrar aqui a galera o meu sistema de energia solar né é sobre a ajuda do meu amigo aí Luciano Batista né me deu uma dica né uma boa ideia me ajudou muito na verdade e aí eu vou gravar esse vídeo aqui aqui para me mostrar e trope e também sob a ajuda do meu amigo Luciano aí que eu sempre vim acompanhando ele há muito tempo assistindo os vídeos dele lá no YouTube né tem vários vídeos lá tudo os vídeos legal mesmo ensinando as pessoas a resolver seus problemas dando uma dica como é que é feito sistema em 12 em 24 em 48 em 36 sempre vai acompanhando com eles e outros amigos aí sempre aprendendo a melhora dia por dia então vou mostrar para mostrar para vocês aqui o meu sistema em 12 voto sistema meio aqui em 12 voto e se investiu sua e-power 2500 watts 12 para 220 o controlador mix caibo tem esse pack aqui de capacitor né é um pack de capacitor bem potente agora para que serve o capacitor aí alguém procurar para que serve o capacitor e tirar o pico de partida de motores como motor de geladeira e outros e outros equipamentos que tiver pico de partida né e também vou passar o esse comunitário aqui para comunicado para a galera né que às vezes tem vídeo aí no YouTube gente dizendo que usa esse capacitor aqui durante a noite sem bateria não usa tá falando isso não é verdade que não usa durante o dia realmente você usa porque eu consigo arrastar a casa todinha aqui né eu consigo funcionar a casa aqui todinha com esses capacitores aqui ó agora durante o dia mas a noite não tem como vamos ver nesse exato momento que está acontecendo aqui aí o que está produzindo 30 e 3 watts que vai variando né 140 watts e 33 volts e aqui é o que está sendo consumido né está sendo consumido aqui 13 amperes e a bateria está marcando 12.3 e 160 watts é um sistema sistema simples né mas já já eu pretendo fazer curso fazer o street box esconder a metade desses fios aí para não ficar disponível assim né muito bom eu fiz esse curso agora pouco e aí como é que diz esconder a metade desses fios aí para ficar bem legal né e aí também o curso mim ó a verdade que é aqui eu assisto os vídeos dele aqui ó ó ele já falando aí ó também é muito bom que aí pessoal aí o amigão aí ó Luciano aí ó aí sempre assiste aqui na TV mano e os vídeos dele vou acompanhando aqui por televisão né né Luciano por que você escolheu o sistema e aqui é como é que eu tô falando meu sistema em 12 volts né em 12 volts 2500 watts eu tenho em bateria ali vou mostrar para vocês o meu armazenamento em bateria ali aí como vocês estão vendo minha bateria não fica dentro de casa eu fiz essa casinha aí própria para poder colocar as baterias né não fica dentro de casa junto comigo eu tenho ali armazenado 630 amperes em bateria né são duas de 220 e duas de 115 olha elas aí ó duas de 200 aliás não é 220 não é duas de 200 amperes né duas de 200 e duas de 115 então todo deu 630 amperes em bateria né 630 amperes em bateria ela fica tudo aqui na sombra não esquenta nem nada não tem claridade alguma tem essa claridadezinha que tá dando aqui mas é pouquinho demais não vai incomodar com elas e aqui está frio né fica sempre afastada uma da outra para não ter aquecimento nem calor sempre as áreas livre assim ó correndo de um lado e do outro para não ficar muito abafado e aí também vou mostrar essa parte para vocês aqui ó que é das placas tem um quatro painéis de 150 watts formando ao todo 600 watts de potência né tá vendo aí eu tô pretendendo comprar mais duas placas e ao como eu tô falando pra vocês são quatro painéis né 150 watts de 150 watts funcionar a casa toda aí eu tô pretendendo comprar mais um ou dois painel daqui pra frente e aí também vou mostrar pra galera aqui que eu tenho esse gerador de energia eórica aqui mas nesse momento ele não tá rodando porque não tá ventando né ele produz 150 watts 80 volts e 10 amperes o máximo que eu já vi nele foi isso aí né essa potência aqui eu tô passando para vocês aí esse gerador de energia eórica para poder ajudar durante a noite sempre quando tá abaixando lá a amperagem da bateria ele tá repondo aí sempre não deixa a carga descer tanto né esse gerador de energia eórica aqui ó e mostrar para galera também aqui que aqui na minha casa eu não uso energia da rede a única energia da rede que tem essa única tomada aqui mais nada essa única tomada que tá disponível ali somente lâmpada eu tirei a instalação todinha da casa a única tomada que eu deixei foi essa daqui ó somente essa daí entendeu só essa daí que eu deixei agora vou falar o que eu uso aqui na minha casa aqui é uma televisão 43 polegada né uma televisão 43 polegada 4 lâmpadas carregador de celular é fogão elétrico na verdade geladeira aí funciona a casa todinha 24 horas né é tipo assim no caso tem esse time aqui também programador que eu programo para os horários que eu quero que a geladeira ligue durante a noite então por isso que eu consigo virar a noite toda com 600 watts em potência em painéis né em painéis e 600 e 630 em amperes armazenado é isso aí que eu consigo usar no meu sistema aqui de energia solar em 12 volts aqui funciona a casa toda como eu tô falando aí tipo assim como eu tava falando é eu funcionar casa todinha 24 horas e agora que tá entrando o verãozão aí ainda é melhor ainda no tempo do inverno já tava conseguindo virar de um pouquinho de dificuldade porque eu tenho só quatro painéis mas eu vou tentar melhorar colocar mais dois painéis que eu vou para seis painéis e 900 watts em potência mas aqui eu consigo produzir 45 amperes o máximo que eu consigo produzir é 45 amperes e 580 watts já consegui 580 e 590 que seria 600 em painéis que seria 600 em painéis e a amperagem eu consigo aí 45 50 já bateu até 55 amperes e também eu tenho um gerador a noite para poder é poder tipo tá baixando a carga da bateria ele tá repondo ele tá dando lá uma duas três quatro cinco seis sete amperes e aí vai que é o gerador de energia né é como eu tô falando esse sistema aqui são quatro baterias quatro painéis e eu consigo virar a noite toda né agora eu tenho um time programador e tipo assim no caso esse sistema meu aqui quando eu comecei eu usava era bateriazinha de moto aí eu fui vendo que o negócio valia a pena mesmo realmente aí eu fui investindo fui investindo e fiz um investimento alto hoje né então quem gostou aí já sabe só dá um likezinho aí ó e o amigão Luciano aí ó Luciano Batista um abraço aí por ajuda que você me deu para me poder armar meu sistema valeu meu amigo tchau e até o próximo vídeo bem pessoal fica aí essa demonstração aí o sistema off grid do Júnior e um ponto que eu queria aqui passar para vocês era acerca da tomada temporizadora que o Júnior colocou na sua geladeira essas tomadas pessoal elas elas você pode programar elas não para ligar em um determinado horário e também desligar em um determinado horário isso várias vezes então o Júnior teve essa ideia de colocar essa tomada aí ligada na sua geladeira para que seu sistema fique mais tempo e segure aí por 24 horas ok pessoal então Júnior muito obrigado por ter disponibilizado aí teu vídeo aqui para o canal e você também que já conseguiu montar o teu sistema e com ajuda desse canal aqui se quiser pode mandar seu vídeo aqui para gente aqui para colocar colocar aqui no canal meu whatsapp vai ficar aqui na descrição desse vídeo ok pessoal então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo